Oi gente, tudo bem? A gente acabou de sair aqui da Lambrat, estação de metrô de Milão, que tô com meu namorado, sem raiz de ver. Tchau! Pra quem não sabe, ele é americano, então, ele não fala português, mas a gente fala sempre inglês, mas ele fala algumas palavrinhas, tipo, oi. Oi! Então, agora a gente tá indo pra uma feira, que acontece uma vez por mês, aqui perto de Lambrat. Então, como eu tava dizendo, esta feira acontece uma vez por mês, e normalmente é num domingo, mas pode ser que tenha algumas exceções, como a gente já viu que vai ter uma em maio, uma edição especial sobre carros e motos. Essa que a gente tá indo agora é a Rainbow Edition. Então, essa feira, ela foi inspirada nos mercados de East London, e eu não sei muito bem o que esperar, porque eu vou estar descobrindo isso com vocês. Eu nunca estive nessa feira, então vai ser a primeira vez que a gente vai ver, mas a gente já viu que a feira, ela tem muitas roupas de segunda mão, acessórios, antiguidades, vinias, coleções antigas. Então, eu acho assim que... eu adoro esse tipo de feira, então eu acho que eu vou gostar, mas vamos descobrir juntos. Chegamos na feira, agora a gente vai entrar, porque aqui fora só tem comida, e a gente vai comer um pouquinho mais tarde, então a gente vai primeiro dar uma olhada no que tem dentro, mas eu não sei se vocês vão poder me escutar muito bem, porque a música tá muito alta lá dentro. Para os apaixonados por fotografia, imagina ter um áudio desses, que demais! Gente, olhem esses patinhos aqui, são muito antigos, lembram muito um que a minha avó uma vez me deu. E aí, o que acharam desses óculos? Gente, olha que lindo isso aqui. Eu adoro esse estilo pata-core, mas nunca deu muito certo pra mim, mas não precisa se cuidar. Tudo fica muito grande. E são muito baixinhas pra você escolher. Olhem esses óculos. De diferentes, de formatos diferentes, cores diferentes. Gente, olha o que eu encontrei aqui. Direto do filme Patricinhas de Beverly Hills. Gente, olha que charme essas xícaras de porcelana. Da Vicentina, Rainha Elizabeth, tomando chá da Cinco. Olha o que eu encontrei aqui. É um telefone. É uma lâmpada. Tem isso. que eu não entendi muito bem porque que serve. Alguém sabe? Por favor, comentem aí. Escrevam nos comentários. Vamos tentar decifrar juntos o que é essa em Vênus. É uma luta aqui muito interessante. Bom, então, a feira, ela acontece das dez da manhã até as nove da noite. É entrada liberada, então não se paga nada. E dá pra passar o dia inteiro lá porque tem área de alimentação. Vocês podem comer, depois voltar, olhar a feira, olhar de novo, voltar. É tudo junto, na verdade. É assim, pra passar o dia inteiro mesmo, se vocês quiserem. Então, depois de quase três horas, a gente terminou de olhar a feira. A gente adorou. Eu achei super jovem, hipster também. Tinha muita coisa interessante. E quem estiver aqui por Milão e quiser olhar a feira, vou deixar aqui na descrição o endereço pra vocês encontrarem. E espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido passar esse dia comigo. Se gostaram do vídeo, curtam aí. Deem likes, comentem. Um beijão e até a próxima.